Música Foi sempre pacífica a vida da cidade de Ouro Preto? Algum momento ela sofreu ameaças, a perda de status, de ser sede do poder. E depois, com a mudança da capital para a nova sede, que foi Belo Horizonte, isso aconteceu de maneira pacífica? Eu sou Antônio Marcelo Jackson e para responder a estas e outras perguntas no nosso Consciência de hoje, temos aqui a professora Janete Flor de Maia Fonseca, que é graduada, tem mestrado e doutorado tudo em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, é professora do Centro de Educação Aberta à Distância da Universidade Federal de Ouro Preto e especificamente a gente vai falar um pouco sobre a dissertação de mestrado da Janete, de algum tempo atrás, chamada Tradição e Modernidade, a Resistência de Ouro Preto, a Mudança da Capital. Janete, obrigado, antes de mais nada, pela tua presença. Eu queria começar pelo começo, usar aquela coisa bem tradicional mesmo. Como é que você surgiu esse tema na tua dissertação de mestrado? O que aconteceu aí que te levou para esse tipo de pesquisa? Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer, Antônio Marcelo, o convite para estar aqui hoje falando da minha dissertação de mestrado, que eu defendi em 98, mas ainda é um trabalho que eu tenho um carinho muito especial ainda por ele. Provavelmente estarei publicando agora, no início do ano que vem. E essa discussão começa ainda no quinto período de História, fazendo a graduação ainda em História, eu trabalhava com a professora Regina Horta, que viria mais tarde a ser a minha orientadora no mestrado, e eu trabalhava com ela na dissertação, na tese de doutorado dela, na Unicamp, que é sobre as Noites Circenses, que é sobre o circo em Minas no século XIX, e com isso eu frequentava muito o Arquivo Público Mineiro. E havia sempre um tempo entre pesquisar para o projeto da Regina e um espaço para que eu também lesse documentos do século XIX, que era o meu real interesse, o interesse da Regina e o meu interesse. Então, eu comecei a ler vários documentos sobre o século XIX e me deparei com um documento da Intendência Municipal de Ouro Preto, ele é um documento de 1891, em que ele retrata, é um contrato celebrado pela Intendência Municipal de Ouro Preto para a reforma da cidade, toda uma transformação urbana da cidade, para que ela se adequasse ao modelo de urbanidade do século XIX e, com isso, conseguisse manter-se como capital de Minas Gerais. Me tira só uma dúvida aí, agora em termos de data mesmo. É 1891. Isso aí já está maior. Que Belo Horizonte é 1895? Sete. Então, em 1891 já está mais ou menos claro que a capital será outra? Ou essa ideia de uma mudança, uma reforma urbana, foi independentemente da mudança para uma nova capital? Não. A partir do momento em que se constitui o Congresso Mineiro, em 1891, o Congresso Mineiro vai criar a primeira Constituição para o Estado de Minas Gerais, republicano, e, ao mesmo tempo, ele vai ser responsável por decidir pela mudança da capital. Essa discussão sobre a mudança da capital é uma discussão antiga. Ouro Preto, por vários momentos, foi ameaçada de perder esse status de sede de Minas Gerais. Isso está presente, inclusive, no discurso dos Conjurados, de 1789, na chamada Inconfidência Mineira. A proposta era que São João do Eu Rei se transformasse na sede e que Ouro Preto ficasse simbolicamente representada como uma universidade. Então, a importância de Ouro Preto ficaria muito mais no plano simbólico do que propriamente no plano administrativo. e vários outros movimentos que ocorreram. Durante o Império, por várias vezes, foram apresentados projetos para a retirada de Ouro Preto da sede, mas sempre barrados, segundo os historiadores, pela pressão que vinha direto da monarquia. Então, me tira uma curiosidade que acaba sendo inevitável. Por favor, eu não sei se na sua pesquisa você conseguiu identificar. Se não conseguiu, não tem problema. Por que essa implicância com Ouro Preto? É porque... O problema das ladeiras, alguma coisa assim? O discurso até então era de uma cidade muito provisória, né? E muito pouco organizada. Se a gente pega, por exemplo, os relatos dos viajantes que vieram aqui no início do XIX, são relatos bem bacanas, assim, em que eles vão mostrando... Que, aliás, desculpe, é só tese de doutorado, né? Sobre viajantes... É, não, eu trabalho com narrativas de brasileiros que foram para a Europa. Ah, mas brasileiros fora, tá certo. É outra questão. Mas, desculpe, continua. Mas os viajantes naturalistas, cientistas que vieram para cá no início do XIX, eles já apontavam, no início, durante todo o século XIX, eles vão apontando a precariedade da cidade, né? Então, eles vão mostrando, não só tem uma má vontade deles em relação a um desconhecido ou uma cidade que não representava aquilo que eles esperavam, né? Porque eles vêm para Ouro Preto esperando encontrar aquela Ouro Preto mística, né? em que eles tropeçariam em ouro, em pepitas de ouro, né? Eles estão esperando a abundância, a riqueza. E, quando chegam aqui no século XIX, no decorrer do século XIX, é um processo mesmo de declínio da mineração, de ruralização. Então, nesse processo, a cidade está um pouco mais abandonada, né? Nesse sentido, o que eles vão encontrar é uma cidade mais precária, é uma cidade em que essas particularidades, né? Da organização urbana, do improviso, muitas vezes, né? Da precariedade, do excesso de curvas, né? Para a gente ter uma ideia, o Burton, né? Quando ele vem a Minas... O Richard Burton, né? Isso. Ele faz uma... Só um minutinho, gente, que não é o ator que vale hoje dos anos 50, que teve um viajante mesmo. É, o que foi lá para descobrir a nascente do Nilo, né? Tem até um filme belíssimo, As Montanhas da Lua. As Montanhas da Lua, maravilhoso. Mas desculpa, eu te encortei. Não, sem problemas. Então, o Richard Burton, quando ele vem a Minas e vem a Ouro Preto, ele fica... Ele fala, olha, era uma coisa estranha, mas é muito particular. E eu acho até que ele reconhece essas particularidades como um traço mineiro, que ele fala, ela é romântica e misteriosa, tipicamente mineira, né? Que é bem interessante. Mas só para concluir, e no final, ele conversando com a população de Ouro Preto, a população diz para ele, olha, Ouro Preto só tem duas coisas que prestam, né? A cadeia e a água, né? Então, demonstra bem essa certa precariedade, né? Tá certo. Janete, o papo está bom. Gente, um minutinho só, a gente volta daqui a pouco. Bom, gente, estamos de volta com o nosso Consciência com a professora Janete Flor de Maio Fonseca. Janete, a gente estava falando do... Você começou... Nós começamos a nossa conversa a respeito desse documento e toda essa história interessantíssima, né? De Ouro Preto, você é uma cidade que, historicamente, as pessoas tinham resistência a ela. E aí, vamos pegar agora o documento para frente. Quer dizer, ou seja, em 1891, ao Congresso em Minas Gerais para decidir a Constituição do Estado, logo depois da proclamação da República. Lógico, vai coincidir com a Constituição da República Federal mesmo, que é do mesmo período, e não poderia ser diferente. E esse documento que foi que acabou te levando para a dissertação, o que ele dizia? É um documento tranquilo? Assim, ah, vamos mudar a capital, achamos um lugar mais bonitinho? Não, é... Como é que foi isso? A disputa pela mudança da capital é uma disputa muito acirrada, né? A gente tem vários trabalhos que relatam isso. O próprio trabalho do Abílio Barreto, que é uma obra que conta a história de Belo Horizonte, ele fala bem dessa disputa pela... Porque, na verdade, essa intranquilidade com Ouro Preto como sede tem a ver também com uma disputa política, né? O centro minerador foi, por muito tempo, aquele que tinha o controle político, né? De toda a capitania, província. E agora, na reformulação republicana, há uma transformação também de outras regiões, como é o caso da Zona da Mata, mais próxima do Rio de Janeiro, e o Sul, mais próximo de São Paulo, que são duas regiões que se destacam aí, na segunda metade do XIX, como abastecedoras da corte, né? Com a produção de café mais tarde, na segunda metade do XIX. Então, assim, a gente tem duas regiões que estão crescendo economicamente e estão disputando espaço político com esse centro minerador, né? Com essas elites que estão sediadas no centro minerador. Então, a disputa pela mudança da capital, ela tem a ver também com isso, né? E o discurso... Esse documento, ele retrata bem a dramaticidade dessa disputa, porque o documento do contrato da Intendência para a Reforma da Cidade, ele não é um documento administrativo, de engenheiros, né? Ele é um documento político. Existe até uma expressão dentro do documento que mostra a dramaticidade disso, que é, diante do dilema que estamos, ou melhora-te ou morre-te, né? A lógica era que Ouro Preto, perdendo esse status de sede, de cabeça de Minas Gerais, ela morreria. Então, o discurso é muito dramático. Por isso que o trabalho é tradição e modernidade, porque a gente vai ver que tanto por parte dos mudancistas e dos não mudancistas, há uma disputa por esses dois lugares, a defesa da tradição e a defesa da modernidade. Sim, mas isso é claro para as pessoas que defendiam a manutenção da capital ou o status da cidade de alguma forma que fosse preservado. Mas para que eles queriam mudança? Havia esse tipo de... Existia esse tipo de preocupação? Você detectou isso? Eles buscam... Ou era uma indiferença absoluta? Não, vamos mudar mesmo. É, eles buscam a história de Ouro Preto de outra forma. Por exemplo, Tiradentes, a figura do Tiradentes, né? Justamente é nessa mudança na República que o Tiradentes é resgatado lá como figura histórica para ser o símbolo, né? O Zé Mulho de Carvalho já mostrou isso muito bem para a gente. Na Formação das Almas, que é um livro maravilhoso. Na Formação das Almas. E o Tiradentes é disputado por esses dois grupos. No caso daqueles que queriam a mudança da capital, o discurso era que Minas deveria representar-se como um fez Tiradentes, por ousadia, por essa capacidade de transformação, por essa capacidade de ousar. Por isso, construir ou buscar uma nova sede tinha a ver com ousadia. No caso dos não-mudancistas, o Tiradentes é reapropriado de outra forma, porque Ouro Preto é o berço que embalou o Tiradentes. Ouro Preto é a cidade da liberdade defendida por Tiradentes. Então, ele é apropriado pelos dois grupos, né? Então, esse discurso é compartilhado. É interessante aí, só uma observação mesmo, rápida, não vamos nem se a gente vai mudar o rumo da prosa totalmente, mas que as pessoas acham que a história é aquela coisa daqueles historiadores do século XVIII, né? Eu estou dentro da história e tal, quando, na verdade, os objetos históricos, na falta de ter um pior ou melhor, um fato, como diria o Boradel, que é o objeto histórico mais fugidio, que é o fato, na verdade, ele é modificado de acordo com os elementos que são ideológicos e que até no final da estrada vai ser o elemento historiográfico, né? Quer dizer, eu brinco, às vezes, que eu digo que a história existe depois que ela é contada, né? Por isso o Tiradentes, alguém está vendo, assistindo a gente aqui, está achando, ué, mas o Tiradentes não é... Não, ele existiu e ele foi se modificando. Mas aí é uma outra conversa que vale até um outro dia, né? De entrevista com todos os estudantes. E é interessante, até como objeto de pesquisa, né? Futura aí para estudantes de graduação, de pós-graduação, o fato de que grande parte dessa história está centrada nos jornais, que é como o Nelson Werner que falou, né? Nelson Werner que chama a atenção, que é o segundo espaço do debate político mais importante que a gente tem no Império e na República, né? São jornais. E nesses jornais, há uma reconstrução da história de Ouro Preto, de Minas e do Brasil por parte dos mudancistas e dos mudancistas. Eles reconstroem essa história tentando aí, né? Lapidar a história a seu favor, né? Entendo. É nesse sentido. Não, e é... Eu acho extremamente interessante esse debate que porque se a gente pega no Império, você sabe, você estudou bastante Império, mesmo República, até um dado momento, né? Você tem toda uma classe política que também tem suas colunas nos jornais. e até de uma forma interessante no século XIX, por exemplo, você deve lembrar bem, que não assinavam os artigos, né? Então, isso, por favor, nunca fiz nenhum estudo nem li sobre isso. Mas ou botavam o pseudônimo ou o artigo era sem assinatura. Então, é como se fosse uma opinião geral, quer dizer, ninguém assumia, mas ao mesmo tempo todos sabiam que era fulano ou beltrano, às vezes, até pelo estilo literário. O caso clássico do próprio Imperador Dom Pedro II que também escrevia nos jornais com pseudônimos em casa. E, bom, tem muita água ainda para rolar nesse ponte, quer dizer, essa mudança de ouro preto aí. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar mais um intervalinho de um minuto e a gente já volta rapidinho para a gente continuar esse papo. Estamos de volta com o nosso Consciência com a professora Janete Flor de Maio Fonseca. Hoje, a Nete, a conversa está cada vez mais quente, mas vamos lá. Quer dizer, então eu tenho, de um lado, pessoas que estão falando em manter a tradição e querem, porque querem, de alguma forma, até, se possível, manter a capital em ouro preto. Mas, do outro lado, tem a turma que está falando que não, tá? Olha, temos que ser uma palavrinha que virou uso comum e vai se manter como uso comum, que é moderno, né? Devemos alguma coisa, ainda que modernidade mesmo, seja discutida mais à frente. Mas já é um começo aí. Quer dizer, então, a gente pode dizer que eu me lembro um pouquinho nas minhas priscas eras como estudante de graduação e sempre eu digo, né, sem citar a data, porque senão a gente denuncia muita coisa aqui, particularmente a minha idade, mas é pensar o seguinte, eu me lembro ter lido que isso foi um pouco comum, quer dizer, isso apareceu na Europa como reforma de Paris, como teve em Viena, na Áustria, mais à frente, Rio de Janeiro e sempre com um discurso de moderno, mas nesses casos o moderno que se afastava do povo, né? Quer dizer, não sei aí se a sua pesquisa deu conta disso, mas a pergunta cabe a seguinte, que moderno é esse, então, que se queria instalar criando a cidade de Minas, que depois virou Belo Horizonte e o que sobraria para Ouro Preto e o que aconteceria com a cidade? Que modernidade é essa que está em pauta aí? Não sei, o que você poderia falar sobre isso? É, é importante salientar o que é um contexto, né, de um processo urbanizador que tem a ver com o que no século XIX se chamou como processo civilizador, né, o Norbert Elias apontava isso para a gente, a gente tem aí os trabalhos, vários trabalhos, New Monfort, enfim, a gente tem vários trabalhos que vão mostrando as grandes reformas urbanas, o Walter Benjamin com o Charles Baudelaire, né, um lírico no áudio do capitalismo, ele mostra a reforma do Hausmann em Paris, né, que passa a ser o grande modelo, né, quer dizer, que é um modelo de modernização extremamente conservador, né, se a gente pega o exemplo de Paris, o Hausmann, ele vai selecionar aquilo que quer ser a representação da história francesa, né, e urbanisticamente faz isso, quer dizer, a cidade, ela é uma obra de arte aberta, como diz o Argan, mas ela também é um museu aberto, né, que é o que o Hausmann instaura, então, nesse momento, ele vai constituir a cidade, manter a cidade que quer, no caso dos republicanos mudancistas, que estão afavoráveis à mudança, e esse termo mudancista eu uso do trabalho da professora Maria Figena Laje de Resende, esses mudancistas, o objetivo deles é instaurar algo novo, Ouro Preto ficaria como uma representação de um passado colonial e imperial, dois momentos políticos, né, que os republicanos queriam renegar, então, tem uma frase aqui que eu até trouxe do discurso mudancista que é muito interessante quando ele diz o passado seria enterrado, eles dizem, o passado seria enterrado definitivamente com as ruínas barrocas de Ouro Preto, ao planger dos sinos de suas igrejas centenárias, tudo novinho, em folha, trepidante, moderno, funcionando como os Estados Unidos, a terra do progresso e das esperanças, graças à república, graças à federação. Ouro Preto seria como se o passado fosse uma entidade, Ouro Preto seria esse cemitério. Muito também porque a gente não pode esquecer que durante a monarquia a presença do imperador em Ouro Preto foi grande, a própria criação da escola de Minas e tal, a presença dele era forte e em vários momentos quando ocorreram tentativas de tirar, retirar a sede de Minas de Ouro Preto, houve uma intervenção do império, do imperador especificamente. Então, nesse caso, e o imperador sempre tentou, Ouro Preto sempre conseguiu politicamente, por exemplo, a questão da estrada de ferro, conseguiu burlar os críticos com a ajuda do império. Então, os republicanos queriam criar um marco zero e esse marco zero tinha que estar adaptado a essa visão moderna, urbanizadora e civilizadora compartilhada pelas cidades capitais do século XIX. Então, é a questão da higiene, da ordem, mas é extremamente organizado no sentido também de ordenador, no sentido de civilizar significava ordenar que significava controlar. Sim, mas aí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Quando esse grupo que quer modernizar, ele fala em um processo, para usar a expressão do Elias, de um civilizatório para Ouro Preto, já que ali é o cemitério do passado, ou seja, eu não posso derrubar a cidade inteira, eu não posso passar uma régua ali e fingir que aquilo nunca existiu. Não há como fazer isso. Mas, como é que, e lembrando até o teu comentário lá no nosso primeiro bloco, dos viajantes que aqui estavam, dessa coisa de serem ruas muito sinuosas, muitas curvas, quer dizer, não tem aquele traçado retilíneo, quer dizer, como é que se pensa uma reforma num lugar que, em tese, inviabiliza qualquer reforma? Quer dizer, vamos começar a conversar sobre isso aí, porque, eu fico pensando, quer dizer, como é que eu modernizo uma coisa que, vou fazer um neologismo aqui, é imodernizável, pelo seu traçado urbano. Para os não mudancistas, era isso, Ouro Preto deveria, era impossível, era inviável. Então, ou você muda essa sede para uma outra cidade, ou você constrói uma cidade nova, foi o que aconteceu. No caso dos não mudancistas, aqueles que defendiam a permanência de Ouro Preto, que são os personagens centrais da minha dissertação, o discurso deles é, então nós topamos modernizar, então nós vamos modernizar a cidade, vamos derrubar ruas, nivelar as ruas, eles usavam expressões bastante dramáticas, o improviso nós vamos domar, o saneamento nós vamos resolver, vamos sanear, vamos nivelar, vamos alinhar, a figura do alinhador, ele ficou tão famoso em Ouro Preto quanto do fiscal naquela época, porque é aquele que percorria as casas e as ruas e falava com os donos da casa, olha, esse quintal tem que ser alinhado, essa varanda não pode ficar desse jeito, a sua casa está tombada, a rua vai ser alinhada e nós vamos pegar um pedaço da sua casa, então essa intervenção urbana legitimada por esse discurso de salvação da cidade, de manutenção da cidade como sede da pandemia, era um projeto de modernização que Ouro Preto não seria, se ele tivesse sido realizado por completo, Ouro Preto não seria o Ouro Preto que nós conhecemos hoje. Olha, eu estou vendo já, tem muita mudança, tem mudança no sentido dessa disputa por essa mudança, essas resistências e coisas urbanas e que não vai dar para a gente fechar, lógico, nesse programa, eu vou ter que te chamar para o próximo programa e aí eu peço a vocês que aguardem uns diazinhos, uma semana, um tempinho e a gente vai ter uma segunda entrevista com a professora Janete Flor de Maia da Fonseca. Circunstancialmente, obrigado, mas até daqui a pouco, Janete. falou, gente, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto